Oi gente, eu estou aqui em Salisbury, na Inglaterra, na Stonehenge, para falar um pouco sobre a história dela, a pedido do meu professor de história, Fabrícia. E esse é um dos monumentos mais importantes da história dos seres humanos, porque ele ainda guarda muitas questões sobre a sua construção, mesmo depois de quase 5 mil anos, porque ele começou a ser construído em 3 mil antes de Cristo, e até hoje muitas questões não foram respondidas sobre ele. Por exemplo, como ele foi construído, como essas pedras enormes chegaram até aqui, porque as maiores têm aproximadamente 50 toneladas e as menores chegam até 5 toneladas. E para a civilização da época, para os seres humanos da época, eles não tinham como trazer umas pedras assim de tão longe, porque elas foram trazidas de aproximadamente 200 quilômetros daqui, de Gales, né? E é muito longe e eles não tinham um mecanismo para trazer, para transportar elas até aqui. Muitos acreditam que essa construção tenha sido utilizada para rituais religiosos pelos druidas, mas nada confirmado. Também acreditam que possa ser feito, tenha sido feito como cemitério, mas também nada confirmado, até porque a falta de documentação não contribuiu para os estudos desse monumento imenso. Mas é isso, é gigantesco, as dimensões são enormes, e ninguém sabe ao certo como chegou aqui, por quem que ela chegou aqui e por que ela chegou aqui. Também de acordo com estudos realizados sobre a história em Henrique, dá para perceber que ela foi construída durante uma época em que estavam sendo desenvolvidos estudos sobre astronomia, porque as pedras foram exatamente dispostas de acordo com a posição do Sol, já que no começo do solstício de verão, dia 21 de junho, o sol passa exatamente pelo meio da pedra principal dessa construção.